Deixa eu falar do Maestro Ortiz. Tem a live do Ortiz. Olha lá que beleza. É um vídeo? Pode soltar, vamos ver. Oi, te espero em minha página pianista JJ Ortiz em Facebook, no sábado 22 de janeiro, às 20 horas. Convida a teus amigos. Até lá. Tá aí então o Maestro Ortiz. Sábado, dia 22 de janeiro, às 20 horas. Olha só que legal, gente. Facebook do Maestro Ortiz. Muito bom. Um abraço para o nosso amigo Ortiz.